com você, hein? Sessão de direitos processórios. Então nós falamos aqui dos contratos imobiliários, os cinco principais tipos. Claro que usamos todos os contratos em espécies, todos eles do Código Civil, mas nós temos os contratos próprios de direito imobiliário. Eu falei o contrato de locação, lembrando que locação é regulamentada pela Lei 8.245 de 91, Lei 8.245 de 91, mas também nós temos a locação no Estatuto da Terra e no Código Civil. Falamos aqui da alienação fiduciária que tem lei própria, falamos do comodato, da permuta, que são contratos que nos interessam, fiança, corretagem, contratos tipificados em alguma lei esparça, contratos tipificados dentro do Código, mas estamos dando atenção agora aos principais contratos imobiliários. Falei do primeiro contrato preliminar para fechar negócio, para amarrar negócio. Falei do segundo contrato, que é compra e venda, pagamento à vista, tem que ser feito por escritura pública, tem que respeitar o artigo 108 do Código Civil. Falamos do segundo contrato, que é o contrato de promessa, estou comprando imóvel na planta, promessa, compromisso e compra e venda, estou falando de um contrato muito importante também, um contrato que eu consigo averbar na matrícula do imóvel, eu comprei, o imóvel já existe, porém existe uma obrigação de pagar do comprador ou do vendedor em entregar algo, e paramos aqui na seção de direitos, que é um contrato criação doutrinária e jurisprudencial para servir àquele que quer uma seção de direitos possessórios e o cartório não possa fazer. E aí sim, agora sim, entrando na seção de direitos possessórios. Professor Júlio, e a seção de direitos possessórios? Quero lembrar a você que a seção de direitos possessórios é um contrato que eu vou utilizar sempre que eu estou comprando ou vendendo imóvel irregular. Se eu estou comprando ou vendendo imóvel irregular, é a seção de direitos possessórios que eu vou usar. Esse contrato é o contrato atípico. Hoje nós temos até uma fundamentação, que é o enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil, mas é um contrato conhecido como um contrato atípico. A seção de direitos possessórios pode ser feita por escritura pública, pode ser feita por instrumento particular, que é muito comum. Em algumas regiões você vai ter dificuldade, sim, de fazer o registro desse contrato, e melhor ainda, você vai ter dificuldade de fazer a escritura pública desse contrato. Registro você não vai fazer mesmo, tá? Até pra não confundir. Você não vai conseguir fazer a escritura pública. Registro você não vai conseguir. Esse contrato de seção de direitos possessórios e afins, gente, é o contrato correto, adequado para comprar e vender imóvel irregular. Para comprar e vender imóvel irregular. Seção de direitos possessórios e afins. É um contrato que você não vai registrar, você não vai conseguir transmitir o imóvel no cartório. É um contrato que muitas vezes nem um tabelhão vai fazer, dependendo do estado, dependendo da cidade. Aí você faz por instrumento particular. Mas é um contrato que, bem feito, ele gera, sim, muita validade em virtude de diversas situações. O seção de direitos possessórios, bem feito, gente, ele é um título executivo, essa judicial. O contrato de seção de direitos possessórios, bem feito, existe a possibilidade de você usar como justo título de boa-fé. Em qualquer situação de direito de vizinhança, ações possessórias, uso, capião, reúrbi, formas de regularização de imóveis. E o contrato, quando eu falo contrato de posse, bem feito, permite até você usar uma cláusula de soma de posse. Essa cláusula de soma de posse, ela existe no Código Civil e também no anunciado 492 e 494 da 5ª Jornal de Direito Civil. 494 fala diretamente da soma de posse. Aquele que quer usar a soma de posse, pode usar, mas ele assume os vícios. Então, é um contrato que merece uma atenção especial. Então, nós temos aí vários contratos importantes próprios de direito imobiliário. Preliminar para fechamento de negócio. Compre e venda, pagamento à vista, escritura pública, artigo 108, acima de 30 salários mínimos. Promessa, imóvel na planta. Instrumento de promessa. Instrumento público de promessa. Compromisso, existe uma obrigação de fazer, ou do vendedor ou do comprador. Seção de direitos, um contrato que veio para substituir os direitos possessórios, mas não substituiu. Ele é utilizado por aquele cartório, tabulão de notas, que não quer lavar uma escritura de posse. Por vários motivos. Por proibição das normas de corredoria, ou de fato, por quem também não quer fazer isso. Seção de direitos possessórios. A compra e venda regular, sem serenato, sem golpe, do imóvel irregular. Depois, não poderíamos esquecer aqui da seção de direitos hereditários. E quando eu falo da seção de direitos hereditários, é um contrato que interessa muito a nós. O contrato de seção de direitos hereditários é a compra da posse, né? Tá certo? Não, não. Não é da posse, não. Tá errado. O contrato de seção de direitos hereditários é a compra dos direitos de herança, da expectativa do direito de herança. Eu não posso confundir seção de direitos possessórios com seção de direitos hereditários. Seção de direitos hereditários é um contrato, gente, que nos interessa muito, porque é um contrato que eu, sem fazer inventário, porque eu não tenho condições, não tenho interesse, eu vendo meus direitos. Esse contrato, diferente da seção de direitos possessórios e afins que nós temos uma abertura, é um contrato que a gente precisa tomar cuidado. É um contrato que nós precisamos seguir todas as regras, todos os formalismos. Tem que ser feito por escritura pública e tem que ter a anuência de todos os herdeiros. Pode comprar seção de direitos hereditários o próprio herdeiro, pode comprar seção de direitos hereditários também um terceiro, de boa fé, que vai ser o secionário. Pode até dar andamento ao inventário, pode até fazer o inventário. A seção de direitos hereditários consiste, sim, gente, na transferência da herança de que é titular o herdeiro para uma terceira pessoa, ao contrário da renúncia, que será sempre adicativa e gratuita, a seção poderá ser, a seção de direitos hereditários, gratuita ou onerosa. Lembrando que ela pode ser gratuita também, assim como a seção de direitos possessórios. Então, fique atento em relação a isso. Quando nós falamos de seção de direitos, o que eu quero trazer para você? Tem que ser feita por escritura pública, ok? Bem, respeitar a cota-parte dos demais herdeiros, não sendo admitida a seção que ultrapasse a parte, a determinação considerada singular. Outro ponto, somente poderá ser realizada durante o período entre a abertura da sucessão à morte e a partida de bens. E caso o sedente for casado, gente, outro detalhe importante, dependerá da autorização, independente do regime de bem, tá? Se o sedente for incapacivelmente, precisará de autorização judicial. Outro ponto também importantíssimo para que a gente possa classificar bem aqui a seção de direitos hereditários, tá bom? Então, fique atento em relação a isso. Quando nós falamos desse contrato, é um contrato muito utilizado no Brasil. Ele, de fato, é uma forma que o herdeiro tem de vender a parte dele, né? Sem fazer, sem fazer, sim, o inventário judicial, esse judicial, recolher tributo, talvez não tenha condições. Então, é uma ideia importante. Eu separei aqui alguns pontos, algumas perguntas que foram feitas. A seção de direitos hereditários pode ser feita por instrumento particular ou público? Então, a regra do artigo 1793, é claro, hein? Somente por instrumento público pode ser realizada a seção de direitos hereditários, em que, pese muitos colegas, ainda realizam o instrumento particular, que tá errado, hein? Tá errado. A lei condena com uma nulidade, ato nulo, por infringir a regra que exige a formalidade, tá bom? Mais uma pergunta que foi feita aqui. A seção de direitos hereditários é proibida? Não, não é proibida. Ela é prevista em 1793. Ela não é proibida, assim como a seção de direitos possessorios não é proibida também, tá bom? Mais uma pergunta que foi feita. A seção de direitos hereditários pode ser feita sem autorização judicial? Verdade. Não precisa de autorização judicial, não. Tá bom? Em que pese a regra do 1793, falar em autorização judicial, não se pode taxar de nulo ato onde a lei cuidou de ineficácia, né? São aspectos distintos, muito bem ensinado, tá bom? Qualquer cartório... Outra pergunta que foi feita. Qualquer cartório de notas pode fazer a escritura pública de seção de direitos hereditários? Verdade. Diferente do uso campeão, tem que ser o cartório da localidade, a seção de direitos hereditários pode ser feita em qualquer cartório, tabelão de notas, né? O cartório de notas específico, seja o do domínio do imóvel ou dos herdeiros, tá? O último domicílio do morto ou ainda também o local da situação dos bens para que seja realizado. Mais uma aqui, a seção de direitos hereditários pode ser feita de forma gratuita e onerosa. Verdade, já falei. A seção de direitos hereditários me garante o recebimento da herança? Mito, hein? É mito. Muito cuidado. A seção de direitos hereditários exemplifica um nítido negócio jurídico aleatório. Não se garante o recebimento de herança. É evidente que o sessionário, o comprador, o notário, deverá adotar as cautelas para não realizar um mau negócio. Mas até aqui não há nada de diferente dos altos riscos que envolvem qualquer transação imobiliária, tá? Então, fique atento aí. A lei exige pagamento de imposto na seção de direitos hereditários? Resposta, verdade. Efetivamente, né? Por se tratar de uma operação derivada à transação patrimonial, então tem que ter o recolhimento, sim. Então, em regra, sim. Legal. Então, em regra, sim. Ok? Então, tem que recolher. É uma transação patrimonial. Ainda que meramente herança, né? Eretos hereditários, haverá incidência de tributária, podendo ser o ITBI, se for onerosa, ou o ITCMD, se for graciosa, tá? Com a seção de direitos hereditários feita, já está resolvida a transferência dos imóveis? É mito. Você tem que fazer um inventário. Tem que fazer um inventário. Se você não fizer um inventário, ela por si só não regulariza o imóvel do falecido ou da falecida. Mais uma pergunta que eu gostei aqui. É necessária a presença de advogado para realizar a seção de direitos hereditários? É mito. O 1793, em nenhum momento, expressa a presença do advogado, tá? Então, não é igual o uso campeão, que a assinatura do advogado, a presença do advogado no uso campeão extrajudicial na escritura pública é obrigatória. Quem não? A seção não. Mais uma pergunta aqui. É possível o inventário extrajudicial fundado na seção de direitos hereditários? Verdade. Com toda certeza, viu, gente? Será possível realizar o inventário extrajudicial baseado na seção de direitos hereditários? O inventário extrajudicial, como sabemos, é aquele que tem regra, né? Estabelecidas pela Lei nº 11.441, e especificamente no artigo 16, temos uma regra expressa de admissão. O artigo esclarece o quê? É possível a promoção de inventário extrajudicial por seção de direitos hereditários, mesmo na hipótese de seção da parte do acervo, desde que todos os herdedos estejam presentes e concordes. Então, importante. Mais uma pergunta boa. Não é possível realizar a promessa de seção de direitos? É mito. A promessa de seção de direitos hereditários é um tipo de contrato preliminar. Então, pode ser usada. Tá? 462 do Código Civil. Pode ser usada, sim. A promessa. A promessa. Pode, pode ser usada. É mito. É mito. Sim. É meto. Obrigado. Adi. Obrigado.